E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como você deve fazer um Stories aqui utilizando o CorelDRAW, tá bom? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, primeiro de tudo, você vai aqui no CorelDRAW, vamos em arquivo, novo, e você vai fazer o seguinte, caso o seu abra dessa forma, diretamente, você pode trocar as medidas dele aqui em cima, aqui em... que está a largura de uma folha 4, então eu venho aqui, o meu tamanho de centímetro, caso você tenha outra medida, você clica na setinha aqui, escolhe centímetros e faz a modificação. Aqui onde tem 29,7, eu vou colocar 9,1. E aqui embaixo, que está 21, eu vou colocar 16,2. Vou dar um Enter. Ele vai criar aqui, essa medida do Stories aqui no CorelDRAW. Agora, vou pegar aqui com o botão direito, vou clicar com o botão direito, importar, ou você pode apertar Ctrl I, e vamos pegar a nossa imagem. Peguei aqui, vamos clicar em importar. Eu vou clicar, segurar o clique e arrastar para abrir a imagem aqui. Tá bom? Aconselho você trabalhar com imagens com uma qualidade aceitável, para que você possa fazer o efeito aí de acordo com a sua necessidade. Feito isso, já escolhi a minha imagem, vou pegar a ferramenta retângulo e vou dar dois cliques rápidos nessa ferramenta. Ele vai criar um retângulo do tamanho do documento aqui, ó. Pegando a ferramenta seleção, vou clicar na imagem, vou clicar com o botão direito do mouse, sobre a imagem, vou segurar o clique com o botão direito e vou arrastar aqui em cima do retângulo. Vai ficar essa bolinha com essa cruzinha no centro. Quando ficar essa cruzinha no centro, você vai soltar o clique e vai aparecer essa imagem, essa caixinha aqui de PowerClip dentro. Vamos clicar nela. Ela vai estar aqui. Caso a sua imagem fique como está aqui, não preencheu todo o meu documento. Então, quando eu clico no PowerClip, aparecem essas opções aqui embaixo e eu vou clicar em editar PowerClip. Vai aparecer a imagem ou o objeto que está dentro desse documento aqui. Clico nela, vou clicar nas extremidades e vou aumentar na proporção. Vou só ajustar ela aqui, colocando mais ou menos aqui. Feito isso, você clica nesse coragem com essa vezinho verde para finalizar o processo. Temos aqui o cor do nosso Stories. Agora, para fazer um efeito bem mais legal, vou pegar aqui a ferramenta retângulo novamente e vou dar dois cliques rápidos nela novamente. Agora, eu vou pintar de uma cor aleatória. Você pode pintar da cor que você quiser. Eu vou pintar de vermelho. Ele piscou. Ele está por baixo aqui do nosso documento. Pega a ferramenta seleção. Ele vai estar selecionado. E você vai apertar Shift. Deixa o Shift pressionado e aperta Page Up. Vai ficar por cima de tudo. Vamos tirar logo o contorno dela, clicando com o botão direito no X aqui. E agora, vamos pegar a ferramenta transparência. Vamos aqui em cima, em normal. Clica na setinha e vamos colocar multiplicar. Vai ficar dessa forma. Vou pegar a ferramenta seleção. Clica aqui. E agora, eu vou apertar a tecla F4 só para centralizar mais o meu documento. Vou pegar novamente a ferramenta retângulo. E vou criar um retângulo aqui. Cliquei, segurei, cliquei e arrastei. Até aqui. Soltei o clique. Agora, vamos apertar a tecla F12 para abrir a propriedade aqui do contorno do retângulo. E vamos aqui em largura. Clicar na setinha e escolher uma largura maior. Vou colocar aqui 2 milímetros. E vou dar um OK. Para ficar nessa posição. Agora, com o botão direito do mouse, eu vou clicar com o botão direito na cor branca. Para ele pintar aqui. Feito isso, pego a ferramenta seleção. Vou aqui em objeto. Vamos converter contorno em objeto. Ou Ctrl Shift Q. Vai ficar isso aqui. Agora, eu vou pegar aqui o retângulo. A ferramenta retângulo e vou fazer um retângulo aqui. Tirar o zoom aqui para você ver. Com a bolha do mouse arrastando para baixo, eu tiro o zoom. Vou clicar, segurar o clique e arrastar aqui. Fiz um retângulo, pegando toda a dimensão do meu outro retângulo branco. Pega a ferramenta seleção. Ele vai estar selecionado. Seguro o Shift e vamos clicar no retângulo branco. E agora eu vou apertar a tecla C. Para ele centralizar. Eles vão estar selecionados ainda. E quando está selecionado dessa forma, aparecem essas opções aqui em cima. Então, eu vou clicar aqui na opção Aparar. Olha só. Cliquei aqui fora. Cliquei no retângulo. Posso arrastar aqui para o lado. E olha só o efeito que a gente fez. Esse retângulo eu posso deletar. Não precisamos mais dele. Se eu apertar F4, olha só o efeito que deu aqui. E agora, basta você digitar as suas informações aqui que você quer postar. No caso, eu venho aqui com a ferramenta texto. Já peguei aqui um texto. Já separei aqui. Para a academia, eu vou copiar. Peguei a ferramenta texto. Eu vou clicar aqui em qualquer lugar. Vou apertar CTRL V para colar. E aqui você pode editar. Olha só. Cada. Eu vou clicar aqui. Entre cada e movimento. Vou dar um Enter. Vai valer. Vou separar aqui também. Pega a ferramenta seleção. Vou aqui nas propriedades do texto. No alinhamento. Vou clicar na setinha. Escolher centro. E com o texto selecionado, eu vou clicar aqui nas propriedades do texto. De Arial, eu vou colocar outra fonte. Eu vou colocar aqui essa Bebas. Gosto muito dessa fonte. Feito isso, eu vou clicar, segurar o clique e arrastar. Para aumentar mais essa fonte. Vou colocar aqui no centro do meu documento. Vou pintar de branco também. Sempre uma dica. Sempre que a imagem estiver com uma cor mais escura, o texto vai ser mais claro. E vice-versa. Beleza? Vou só aumentar um pouco mais aqui. Agora, com ele selecionado, eu vou apertar Ctrl K. O que foi que eu apertei Ctrl K? Ele separou cada palavra aqui. Cada é uma palavra. O movimento é outro. E assim, sucessivamente. Eu vou clicar nesse A Pena. E vou aumentar ele um pouco maior. Deixar ele bem grande aqui. Tá bom? E se vai valer, eu vou diminuir ele um pouco mais. Vou colocar aqui. E isso, você pode clicar na fonte e escolher uma fonte diferente. Para ficar mais... Mais... Como é que eu posso dizer? Chamativo. Tá bom? O movimento também, eu posso colocar outra fonte. Ficaria ao seu critério. Deixa eu só colocar aqui. Posso escolher aqui no centro. E aqui, o cada, eu vou deixar essa daqui mesmo. Tá bom? Agora, com a ferramenta de seleção, eu vou clicar e selecionar todos esses textos aqui. Vou apertar Ctrl G para agrupar tudo. Segurar o Shift. E vou clicar na imagem. Agora, eu vou apertar a tecla C para centralizar. E a tecla E para centralizar no centro da imagem. Posso clicar aqui fora. E aqui embaixo, você pode colocar o seu Instagram ou o telefone para contato. Fica aí o seu critério. Eu vou pegar aqui a ferramenta texto, colocar aqui. E aí, eu vou colocar a minha assinatura digital aqui do meu Instagram. Que é Hudson Underline Team. Lembrando, se você não me segue, segue lá. Meu Instagram tá aqui. Tá bom? Lá eu posto todo o meu material de trabalho. E olha só, temos aqui. Vou dar um zoom. Vou diminuir mais isso aqui. Beleza? Vou com ele selecionado. Vou aqui na propriedade. Vou colocar em negrito. Segurando o Shift. Vou clicar na imagem. Apertar a tecla C para centralizar. Cliquei aqui fora. E olha só. Temos aqui o nosso Stories. Vou apertar F4 para você visualizar melhor. E olha só o efeito que deu. Ficou bem interessante. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse efeito. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui.